A CIDADE NO BRASIL A O.O.O da CIDADE NO BRASIL Ae... Júlia Capão Nossa... Volts no mundo é literalmente nada aqui IH! Selo do Pecador caraca aí esse é esse é o curandelo é o White Major Mago Branco e a gente firmeza agora eu não posso bater né E aí E aí E aí E aí é um shadow loom aí shadow loom a gente é burginho Caraca não ganha leva não E aí e ela tá muito atrasado e a volta ficar preso ali atrás com sempre ela e o campo bom e olha eu tô lembrando que vai ter um monstro né que vai dar tanta treta para a gente chegar lá tem ninguém para encher vida e tem o líder é bom que eu ganho eu ganho 10 de experiência então vale a pena só que tem que ser pelo menos um um HP eu não ganho e ele tá ali cara ele com certeza que eu ganho e eu tô pressentindo e a boa não achado na cara dele é boa ataque 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 ganho ganhou tudo tá de parabéns o ataque é tão sofrido que eu realmente quero que venha atrás e olha isso que ela tem que subir lá em cima senão a gente não olha e os centauros não andam na areia um por um milagre eu não vou levar o líder para lá se precisar voltar depois eu vou sozinho dá uma segurada aí e eu podia ter dado rio na level 2 e agora a gente é o momento de sou de respeito o espírito dele foi sugado e aí sim E agora sim Oh, não gostei Ela tem isso Uh, que legal Que legal, que legal Por que ele não bateu Não, é estranho Sucubus tem blazer, né? Então tem que tomar um pouco de cuidado Deixa eu ver se ele não consegue Olha o pior que eu consegue É por isso que eu dei pra ele A dagazinha Cara, essa arma é muito útil Muito útil mesmo Sem sacanagem Esse crab Vamos ver quanto isso tem de ataque Um pouco preocupante As cubas vão vir Já vai Bom Bom que ela atacou E o charme Acho que eu vou ficar Apesar do nada Tá É, o sucubus é gostosinho Tem tempo Ele tem 24 de ataque É, o que é É, o que é Que legal Ele tem que matar eu vou tentar tentar matar esse tipo de caramba tirou muito é muito mesmo eu acho que o seguro é boa roda e não vou dar ler não vou dar levou dois só para garantir que mate mesmo a minha magia não pega nos meus aliados é boa o spark caraca mp2 de que é de defesa o spark o som parece que deu uma bugada eu vou bater nesse camarada aqui só para enfraquecer dá um triângulo aí a olhada tá muito forte o que tinha tá tudo em puxado não que eu tô fazendo não posso deixar ninguém junto se o bug vai vir para atacar mais dia já dou a lua Ah, tá bom. Eu vou deixar o... Então o dobro vai pegar esses caras. Oh! Não! Ele tá fora de controle. Caraca! Ah, que... Merda, cara. Caraca, ele... Aniquelou a toba de um jeito. Isso foi engraçado a Bessa. Ah, ele tem ataque 34, velho. Ele é forte. Que vacilo, cara. Que sacanagem. Tô chateado. Vou te atacar. Eu quero que eu não posso nem atacar o cara. Não, e ninguém segura. Ele mata todo mundo aqui. Será que eu tenho uma procura pra isso? Procurar o pará. Não sei o que vai. Eu vou tentar curar ele, porque esse negócio aqui é sério. Muito sério. Eu não sei se vai funcionar. Espero que funcione. Eu vou te atacar. Eu vou te atacar. Eu vou te atacar. É... Caraca, ela roubou o kit. Só a alma do cara. Braba mesmo. a vida em mole quem morre aí vai doer a calcão pega o tanque ou a tira um crítico também Ok eu sou uma pessoa que atrai muita sorte não perceberam o vídeo que eu vou comentar tá querendo tanto eu não desçou eu vou botar ela aqui mesmo eu sou esparso não vou dessa blazer deixa eles focar em ela tem defesa só porque ele não bateu Bom, o Sucubus vai vir e o Skaranguejo vai vir até hoje. O Skaranguejo tem que ser meio fortinho. Eu vou esperar eles aqui. Não vou ir pra cima não. Esperar todo mundo aqui. Tá meio complicado. O Rock recobrou a potência um pouco tarde. O Sucubus vai vir. Tá bom, não é tão ruim. Ela virou um Blazer. Esse Skaranguejo é forte. Embora seja um Skaranguejo é forte. O David vai morrer. Se os dois não estar nele, tem como. Ganha um ataque vocês. Ah, tá bom. Cara, ele só ganha um 1, 1, 1, 1. Tem mais números, gente. Existe mais números. Eu tenho que ficar aqui porque eu tenho que procurar o Coisa. Eu já vou para Sucubus. Tem... Nã... Ah, droga. Droga, droga, droga. Que turno desperdiçado. Isso vai me custar caro. Vamos ver se ela segura bem. Se ela tomar um 5, tá bom. Dois, tá ótimo. Cara, aqueles dois Krittifs fizeram a diferença, com certeza. O Campbell vai estar vivo. Não deu nenhuma skill, cara. Uma batalha sem Campbell. É tão... Tão ruim. Eu vou dar level 2 só para garantir. Tô ficando sem MP também. Será que será a minha luta ai? Será que você já és? Eu acho que eu tenho que curar o líder. Templo de Esquecer. Eu não tenho nenhum. Já poderia curar o líder. Vamos lá, vamos lá... Vamos lá, vai mudar skill do Norte. Ah, tá bom. Eu também acho que ele é para morrer. Eu vou ter que usar itens. Eu vou ter que usar itens. E depois daquela vez que eu perdi, eu tô jogando direito, né, porque não tem que ser feito. Eu vou arriscar sucubus. Me dá uma skill aí. Boa! Eu acho, cara, que no máximo eu vou chegar no... Depois de level 12 eu vou promover, porque eles já não estão ganhando experiência nenhuma. Tá sendo lucrativo. Eu acho que eu mato. Toma, Ratan Shuriken. Boa. Vamos ver se ele é bem defensivo. Que isso? Caraca. Counter que mata. É que counter é isso? Pera aí, não é possível. Eu vou ter algum item de counter. Caraca. Vamos lá, Júnior. Mostra o co... Olha, fica todo ataque e pilérico. Caraca, ataque de 36. Olha só. Vamos lá, David. Mostre seu ataque também. E... E a volta, chegou. Caraca. E aí, major. Curandeiro, matador. Tô riu-do! Ele vai ganhar até level 1! Apenas o coelho! Não tem mais um item de coelho! Vou deixar ele lá atrás! Tô com o coelho! Não tem mais um item de coelho! Não tem mais um item de coelho! Não dá uma afastada! Será que são três batendo? Ah! Por que eu não troquei a arma? Ah! Eu esqueci de jogar armas! Tem que lembrar! De fazer isso! Só não tem pouco tempo! Agora... Eu vou... TRIONGO! PENTÁGULO! Cuidado! Ele não ganhou R.P. nenhuma! Não! Será que tem inimigo aqui perto? Não, parece que não! Então vamos ganhar deles num assalto só! Não! 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 Isso é de coisa! Legal! Se eu tiver que matar um morcego eu vou ter que botar tudo! Legal aberto! O que é que eu acho que eu vou ter? Ele morreu Não, morreu não Double hit Isso, vou tirar o atraso É level 12 eu promovo todo mundo porque não dá Sim Sim Não, morreu não Não, morreu não Nome Ah, ele não fecha nada? Ok Ah, mano Ele não ganha nem, eu acho que estava lá Ele não ganha nem, eu acho que estava lá Ele não ganha nem, eu acho que estava lá Ele não ganha nem, eu acho que estava lá Ele não ganha nem, eu acho que estava lá Ele não ganha nem, eu acho que estava lá Ele não ganha nem, eu acho que estava lá Ele não ganha nem, eu acho que estava lá Ele não ganha nem, eu acho que estava lá Ele não ganha nem, eu acho que estava lá Ele não ganha nem, eu acho que estava lá Ele não ganha nem, eu acho que estava lá Ele não ganha nem, eu acho que estava lá Ele não ganha nem, eu acho que estava lá Ele não ganha nem, eu acho que estava lá Ele não ganha nem, eu acho que estava lá Ele não ganha nem, eu acho que estava lá Ele não ganha nem, eu acho que estava lá Ele não ganha nem, eu acho que estava lá Ele não ganha nem, eu acho que estava lá Ele não ganhando onde está Ele não ganha nem, eu acho que estava lá E aquela legenda que diz que tem um poderoso monstro marinho que anda por aqui. Olha só! No próximo episódio vai ser muito divertido. Não se preocupe, Grantaque. Com Driftwood, eu acho que são as madeiras, né? Em volta nós podemos chegar no outro lado antes que as criaturas cheguem. Eu não sei nem se elas existem. Isso não tá aparecendo seguro. Vamos, Príncipe Médio, não temos tempo para perder. É seguro, a gente tem... Olha só isso aqui. Status. Ah, tem. O Campbell falou para ele, mas ele tá morto. Eu vou voltar, peraí, não. Recuperar o time. Revive. Clube. Tem ninguém procurar? Vamos salvar. Eu vou comprar uns itens de volta. E vou ver se eu guardo uns outros. Deixa eu só me localizar aqui. Eu tinha que comprar uns arco e flechas, mas eu tô sem dinheiro. E eu não tô fazendo grind, né? Então não vai ter... Eu vou ficar pobre mesmo, é normal. Então vou dar uma segurada na grana. Por enquanto. Eu posso até dar uma olhada. Não, não faz diferença para ela não. Show. Amém. Agora, entãovo... Salvá. E vamos salvar. E no próximo episódio vamos encarar o monstro marinho, vamos ver se ele existe, até.